Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 107, versos 28 a 30 Então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto Uma coisa interessante ao longo de todo esse Salmo É o fato dele repetir por quatro vezes a frase Então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações Esses versos nos ensinam algumas lições Primeiro, as angústias e as tribulações fazem parte da vida Todos nós passamos por elas Em maior ou menor intensidade todos os enfrentamos O próprio Jesus disse Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim No mundo passais por aflições, mas tendo e bom ânimo Eu venci o mundo Portanto as angústias e as tribulações fazem parte da vida A segunda lição Jesus é o único capaz de fazer as ondas e as tormentas cessarem Isso nos faz lembrar daquele milagre realizado por Jesus Quando Ele estava no barco com os seus discípulos E sobreveio uma grande tempestade Enquanto os discípulos tentavam a todo custo equilibrar a embarcação Jesus dormia Então os discípulos acordaram Jesus desesperados dizendo Senhor salva-nos A Bíblia diz que Jesus se levantou Repreendeu os ventos e o mar E fez-se grande bonança Só Jesus é capaz de fazer as ondas e as tormentas cessarem Lembre-se Nenhuma tormenta ou tempestade é maior que o poder de Jesus A terceira lição que aprendemos É que Deus tem para todos nós um porto seguro O salmista diz Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto Deixa-me dizer algo muito importante para você Nós precisamos enxergar tudo o que acontece no palco da nossa vida Não apenas sobre um prisma de 60, 70, 80, 100 anos Mas sobre o prisma da eternidade Nesse curto espaço de tempo que vivemos aqui na terra Podemos ter alguns momentos de paz e tranquilidade Mas não alcançaremos o tão desejado porto de paz De tranquilidade Livre das doenças e dos problemas Enquanto estamos aqui, um dia as ondas estarão maiores Em outros dias menores Alguns dias as nossas tribulações serão maiores Em outros dias menores Mas o mais importante É vivemos na certeza de que o Senhor não permitirá Que as nossas tribulações e a força da tempestade Sejam maiores do que o seu poder Então não se esqueça Não importa o tamanho das ondas Nem a intensidade das suas tribulações e tormentas Clame ao Senhor E Ele no tempo certo E do jeito certo Colocará os seus pés No tão desejado porto Essa é a promessa do Senhor Para você Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe esperança Ainda não se esqueça Ainda não se esqueça Ainda não se esqueça Ainda não se esqueça Ainda não se esqueça